Ficado pra final, então, Iambuco tá bem representado no festival Bem representado do... no festival de sanfoneiro em Alcorrins, tá bom? Falando do festival, falando de concurso de sanfoneiro Aí eu já faço um convite aqui, dia 30 de junho Concurso de sanfoneiro da Bahia, em seu ensino Troféu Joquinha Gonzaga, Sobrinho de Luiz Gonzaga Tá? E o festival de sanfoneiro de Alcorrins, dia 24 Troféu Joquinha Gonzaga, o Rei do Baião Tá? A partir das 16 horas lá, vamos ter quadrilha, samba de roda Vamos ter pífano e o festival de sanfoneiro Literatura de cordel, o cara vai falar do Luizão, né, mano? Vixe Maria, eu vou ficar de longe nessa hora, tá bom? Projeto Forró na Praça, aqui esquentando para o São João 2013 É... é... é uma produção e organização do departamento de cultura É isso aí, mano! É isso aí, mano! É isso aí, mano!